Você que está procurando um carro seminovo com procedência, seja bem-vindo ao Seminovos Unidas Ribeirão. Aqui todos os carros são o único dono, com garantia de um ano, quilometragem verdadeira e as melhores condições de pagamento. Veja esse exemplo aqui, Ford Ka 1.0 completo 2018 por R$ 35,990, é isso mesmo, hein? Ó, Ford Ka 1.0 completo por R$ 35,990, é 2018, venha pra cá até sábado, documentação grátis. Outra promoção aqui na Unidas Seminovos Ribeirão até sábado, hein? Ó, Onix LT 2017 1.0 completo, R$ 37,990, comprando até sábado, ganha documentação, vem pra cá, Unidas Ribeirão. A Unidas está localizado na Avenida Maurílio Viagem, 930 Ribeirão Preto, no telefone 016-3514-9940. Vem pra Unidas!